Olá, bom dia com a graça do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Reginaldo Santos e este é o nosso Devocional Diário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que está aqui todas as manhãs conosco. Logo o dia está amanhecendo e você já está aqui no nosso Devocional Diário. Que bom ter você conosco. Você que entra durante o dia, durante a madrugada, também tem muita gente aqui, certo? Deus abençoe você. Glória a Deus. Fico feliz pela tua presença aqui em nome do Senhor Jesus. Você que está aqui pela primeira vez, eu tenho certeza que esse canal vai ser bênção de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus, seja bem-vindo e bem-vinda. Olha, nós estamos numa série que tem um tema o seguinte, ó. Tomando posse das promessas de Deus. Tomando posse das promessas do Senhor. É, nós estamos tomando posse durante essa semana das promessas de Deus na nossa vida. Eu quero ler hoje o texto com você, um texto bem interessante. Está no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 3. Diz assim o texto, ó. E Jesus, estendendo a mão, olha só, o Senhor estende a mão, tocou dizendo quero ser limpo e logo ficou purificado da lepra. Glória a Deus. Que cura poderosa, né? Um homem leproso que se aproxima de Jesus. E ele diz assim para o Senhor Jesus, no versículo 2, um versículo antes, né? O texto diz que o leproso se aproximou do Senhor e adorou, né? E quando a gente vai estudar a palavra, certo? Nessa época aqui, nessa ocasião, o leproso não poderia se aproximar das pessoas, certo? Eles viviam de forma isolada em outras cidades, bem distante da sociedade, certo? Porém, esse leproso, ele teve um encontro com Jesus. E quando ele se encontra com o Senhor, o que esse homem faz? Ele adora o Senhor. E aí o versículo 2 diz assim, ele diz assim para Deus, ó. Senhor, se quiseres, podes, podes tornar-me limpo. Tu podes me curar. E o Senhor estendeu a mão, tocou e disse assim para ele, quero. E ele ficou limpo e purificado na hora para a glória de Deus. Olha que coisa poderosa. Quando eu estava lendo esse texto, sabe? O Senhor me trouxe assim uma palavra ao meu coração hoje. E essa palavra é a palavra profética para a tua vida. E a palavra é esta aqui, ó. As inabaláveis promessas de Deus. Glória a Deus. As inabaláveis promessas de Deus. Gente, quando a promessa vem de Deus, elas são inabaláveis. Quando ele quer, acontece de forma imediata ou dentro de um tempo determinado por ele. Eu vou já meditar na palavra com você. Mas antes disso, eu peço para você, escreva aqui nos nossos comentários. Escreva assim hoje, ó. Declara de forma profética, escrevendo assim, ó. Deus vai cumprir as suas promessas na minha vida. Deus vai cumprir as suas promessas na minha vida. A palavra do Senhor nos mostra que o sonho de Ana, sabe? Era ter um filho. E Ana creu e recebeu a promessa de Deus na sua vida. Deus prometeu também a Abraão que ele seria um homem muito abençoado. E que Deus faria dele, a partir dele ali, uma grande nação. E assim aconteceu. Porque tudo que sai de Deus, que sai da boca de Deus, acontece. Deus realiza. Certo? Se veio de Deus para a sua vida, vai se cumprir. Porque ele é fiel para cumprir a sua palavra. Do Egito, ele tirou o seu povo com a sua mão forte e braço estendido. Conforme ele havia prometido. Assim aconteceu. Sabe? A dúvida sempre foi o maior inimigo da realização das promessas. Porém, a fé é a chama que mantém acesa a chama da promessa de Deus na sua vida. Por isso, viva todos os dias, na expectativa, sabe? Que as promessas podem se cumprir hoje na sua vida. Esse leproso chegou diante de Jesus e disse assim, Olha, se tu pode me curar, tu pode me curar. E isso pode ser hoje. Isso pode ser agora. Basta tu querer, Senhor. Se tu quiseres, tu pode me curar. E Jesus disse assim para ele, eu quero. E ele ficou curado de forma imediata. Sabe? Quando a fé, ela se encontra com Jesus, a fé que está em você, se encontra com Jesus, o que vai acontecer, pastor? Sai milagre imediato. Glória a Deus. Esse homem teve um único encontro com Jesus. E foi o suficiente para ele ser curado de uma doença incurável. Esse dia, esse dia podia ser como qualquer um outro para esse leproso. Mas foi totalmente diferente. Sabe por quê? Porque ele tornou esse dia diferente para ele. Acreditando que Jesus podia curá-lo. A promessa, ela precisa encontrar, sabe, esse ambiente de fé e confiança para que o milagre seja gerado. Por isso, não deixe que o desânimo venha a assumir o comando da sua vida. Mas que você possa viver na expectativa da promessa ainda hoje. É isso que você tem que viver. Mesmo que não se cumpra hoje, mas você tem que viver um dia após o outro. Acreditando que possa ser hoje, ou vai ser amanhã, ou vai ser depois. Mas viva o hoje. E o hoje tem que ser vivido na expectativa, que pode ser agora. Eu acho lindo, para me fechar aqui com você, Calebe chamou Josué e disse assim, Me dá a minha herança. Me dá a herança que eu tenho. Por promessa. Porque eu estou tão forte e cheio de fé. Como no dia em que eu recebi a promessa. Que eu teria a minha parte nesta terra. Tamanha era a minha força naquele dia. Assim é agora. E Josué, de imediato. Entregou a herança de Calebe, conforme a promessa de Deus, para a sua vida. Você está entendendo? Deus fez uma promessa a Calebe, que veio se cumprir mais de 40 anos depois. Mas ele disse, eu estou tão forte. E eu estou tão cheio de fé. E tamanho é minha força. Como naquele dia. E que o Senhor fez a promessa. E tu estava lá. E tu sabe que eu tenho parte desta herança. E Josué sabia disso. E Josué entregou para ele. Sabe, gente? Seja firme. Seja firme. E mantenha-se firme em Deus. Certo? Esteja pronto, esteja pronta na posição de receber a promessa do Senhor. Cria esse ambiente de fé e de confiança todos os dias. Mesmo que a circunstância muitas vezes não esteja tão favorável. Mas prepare-se ambiente de promessa e de esperança. todos os dias na sua vida. Porque a forma como está o teu estado de ânimo, assim, é determinante. Deus, para que você possa receber as promessas de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando com você. Está falando, pastor. Mas você já é inscrito aqui no canal? Ainda não? Eu não acredito. Se inscreva agora. Agora é a hora para você se inscrever. Se você está sentindo, está vendo que Deus está falando com você. E você quer receber mais palavras como essa. Então se inscreva agora, tá bom? Eu vou te ensinar. É muito simples. Está vendo esse botão que está subindo? Escreva-se. Você vai clicar no Escreva-se. Aí tu viu que apareceu o símbolo de um sino e a palavra todas? Tu vai clicar no sino e todas. Pronto. Quando você fizer isso, você vai estar inscrito aqui no nosso canal. Devocional Diário. Todas as vezes que eu entrar aqui para trazer uma palavra de Deus e orar em teu favor, você vai receber aí uma notificação no teu celular. Aí basta você clicar que você vai estar aqui comigo para receber a palavra do Senhor. Tá bom? Eu entro pela manhã, logo no começo do dia, às seis horas da manhã e também às dezoito horas no final da tarde. Tá bom? Vamos orar. Ore agora com o pastor a oração do Pai Nosso. Ore assim. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O Pai Nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos de todo o mal. Porque o teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e para sempre. Senhor, muito obrigado. Senhor, que palavra o Senhor está falando nesta manhã, Senhor? Que palavra o Senhor está falando agora conosco, Senhor? Eu estou aqui com centenas de pessoas que todos os dias estão aqui, Senhor, recebendo junto comigo esta palavra. E hoje o Senhor está falando. O Senhor está falando de força. O Senhor está falando de ânimo. O Senhor está falando de vontade. O Senhor está falando de ambiente de confiança. Ambiente de fé. O Senhor está falando de estar cheio e estar forte da presença de Deus na nossa vida. O Senhor está falando de herança. O Senhor está falando de cura. O Senhor está falando de milagre. O Senhor está falando que as tuas promessas são inabaláveis. Aleluia. E eu tenho certeza, Senhor, que assim como Ana tinha um sonho e o Senhor realizou o sonho de Ana, cumprindo nela a tua promessa. O Senhor disse que ia dar um filho e deu. Quantos eu tenho aqui, Senhor? Quantos estão aqui junto comigo agora que têm um sonho de uma promessa? E eu creio que o Senhor vai trazer a resposta. Assim, Senhor, como tu prometeste a Abraão, que faria dele uma grande nação. E assim aconteceu, Senhor. Assim, como este homem chegou diante de ti e te adorou, Senhor. E disse, se tu queres, tu pode me curar. Tu pode me tornar limpo. E o Senhor disse assim, eu quero. Seja limpo. E aconteceu na hora. Ah, meu Pai, tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu está falando hoje de vontade. daquilo que tu quer fazer. E eu tenho aqui, Senhor, centenas de pessoas que clamam. Quantos estão aqui, Senhor, talvez até agora, chorando na tua presença. Lágrimas que correm pelo rosto. Senhor, traz resposta, meu Deus. Traz resposta pro meu irmão, pra minha irmã. Faz uma obra. Faz o milagre acontecer, Senhor. Traz resposta pro teu filho, pra tua filha. Porque essa é a tua promessa. E as tuas promessas, elas não têm prazo de validade. E elas não caem por terra. Porque tu és fiel para cumprir as tuas promessas. Assim, meu irmão, eu te abençoo. Em o nome de Jesus, que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Para a glória de Deus. Se você crê, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Que bom, que bom a gente orar, a gente falar com o Pai. Olha, eu vou pedir pra você compartilhar esse devocional. Certo? Compartilhe hoje com sete pessoas. Eu sempre peço. Vamos semear essa preciosa semente. Talvez essa pessoa está tão perto de você. Que precisa ouvir essa palavra. Então hoje, faça isso. Compartilhe com sete pessoas e diga. Receba essa palavra de Deus para a tua vida. Tá bom? Também, tá vendo esse dedinho que está subindo aí? Esse aí é o like. Esse aí é o joinha. Esse aí é o curtir. Aperte aí também. Porque quando você aperta esse botãozinho que tem esse dedinho positivo, o YouTube vai entregar para mais vidas. Mais pessoas vão ser abençoadas também pela palavra de Deus. Tá bom? Não se esquecendo que à tarde estou de volta. Na nossa campanha, é tempo de restituição. Eu vou aguardar por você. Um forte abraço. Até mais. Querendo Deus.